No ano passado, um produtor de banana comprida em Santana do Mundaú enfrentou uma praga que pode acabar com toda a produção, a podridão mole da raiz. Foi uma longa jornada até chegar à propriedade do Ailton em Santana do Mundaú. Chuva, lama e uma estrada cheia de desafios. Tudo para ver de perto o mal que está acabando com essa plantação de banana comprida. Bananais e chuva até que combinam. A água é bem-vinda na produção para aumentar a produtividade, mas em excesso, como ocorreu no estado nos últimos meses, pode trazer prejuízos para os produtores. Olha, nós atravessamos aqui uma estrada com muita dificuldade para chegar até aqui no recanto da Engazeira para conhecer o problema que o Ailton está enfrentando aqui. É um problema que está atingindo a plantação de banana comprida e é podridão mole da raiz. Um problema é que ele não conhecia, já lida com banana. Há 30 anos, não conhecia uma surpresa desagradável, né, Ailton? Porque é o prejuízo que ele está pegando aí, né? Isso é verdade. É um prejuízo grande, viu? Nunca aconteceu isso aqui, não, mas é aquela ocasião. O pessoal falou para mim, o técnico, que é a produtividade da água, né? Que é o manejo. As plantas doentes são derrubadas facilmente. Está vendo aí? Não, está fácil de cair. O produtor nunca viu nada parecido. Acha que pode ser a chuva ou alguma doença. Eu acredito que seja a chuva. É até demais, meu amigo. Agora é todas as bandaneiras assim? Todas, viu? Ali foi, olha, está vindo para cima. Ali é que foi o oito, pesado. Aí eu cortei elas todinhas, arranquei elas todinhas. E agora estou pondendo outra lavoura dentro. E quando ela ficar assim, não presta mais? Não, não, não. Além de feder, além de feder, está podre. Olha o pedre como ficou podre. Foi a chuva sim, Ailton. Mas não foi só ela. Na verdade, explica o agrônomo Jaume Calheiros, o problema é conhecido como podridão mole da raiz. Ele diz que o controle começa erradicando as plantas doentes. Primeiro é eliminar todas as plantas doentes, certo? E mudar o sistema de manejo. Ministro, a irrigação não pode ser com água corrente, certo? O ideal da bandaneira é micro-inspeção, certo? Grotejamento. E controlar a quantidade de água, conforme o solo. Água nem de menos, nem de mais? Nem de menos, nem de mais. E nesse caso aqui, o que ele está fazendo, que é juntar esses pés de banana aí doentes, o que é que ele tem que fazer agora? Ele vai pegar esse material aqui, todo doente, fazer um buraco, enterrar ele, certo? Cobrir, transformar em cobertura morta, que com a temperatura do buraco, vai matar o fungo. Como a Maritê tem o sistema de irrigação, ele fez o caminho das águas, então, quando bateu a chuva, ela cai primeiro na cova da bandeira e enche o buraco de água. Esse excesso causa podridão, emite esse mau cheiro, né? e é transmitido através do quê? Da linha de água, ou material cortante, enxado ou facão. Para tentar diminuir os prejuízos, o Ailton conseguiu entrar em contato com o técnico. Agora o produtor está seguindo todas as recomendações dele. Aí o técnico veio, o Jaime, tentamos fazer o manejo, fiz o manejo aqui que ele mandou, e graças a Deus parece que está parando o manejo. O que você está fazendo de manejo, quer dizer, tirar as plantas doentes, recolher no mesmo lugar como esse aqui, e aí vai ter que enterrar depois. Isso, depois tem que enterrar, tem que dar uma maneirada da chuva aí, para não cavar um buraco e colocar tudo dentro.